Olá, queridos! Eu sou a Graça, jornalista e comentarista de filmes e notícias sobre cinema. Eu estou aqui para desejar para todos vocês um Feliz Natal, repleto de união, de família, de alegrias e sem esquecer também que é o nascimento de Jesus. Eu aproveito para desejar um Feliz 2016 e também para agradecer a vocês as curtidas, os compartilhamentos, que isso é que nos dá ânimo para continuar. Muito obrigada, gente! Beijocas!